O ego trap das niggas não regula Falam mão na beca, cara a cara, pedem fotos Querem ser meus sócios, e alguns dizem Engajam não posso, mas eu toago o livro O ego trap das niggas não regula Falam mão na beca, cara a cara, pedem fotos Querem ser meus sócios, e alguns dizem Engajam não posso, mas eu toago o livro Enrola uma picada no sky E são tantos conflitos que eu nem sei E o ego trap, o Iker a moniga agora é um fake E é sem ver um bug e todas fake E é no trap, o trap, o trap Quando é fake nascer, o ego to borrado pra ti E é no trap, o Iker a moniga agora é um fake E o banho enquanto estás dormindo Enrola uma picada no sky E são tantos conflitos que eu nem sei E é no trap, o Iker a moniga agora é um fake E é no trap, o Iker a moniga agora é um fake Eu uso o mic pra cortar confiança, porque as shui querem me ver a cair Todos os dias trabalho num pare, eu tô aguer e mano, eu conto aos pilotes Foco no raço, o niggas se perguntam, mas qual é o segredo de eu tá sempre aqui Niggas tabuli, pra minha family Niggas, eu venho de uma família sem cash Porque eu vou te fazer mocas Mas vai adeiro, você é tudo que eu vesti, fora quem comprei Os vídeos é fazer moçalero E o moço é cada vez mais quero Não manda no orgulho, passam mocas Faz fizes, já estou fazendo no cap O ego trap das niggas não regula Falam mal na beca, cara a cara pedem fotos Querem ser meus sócios, e alguns dizem O ego trap das niggas não regula Falam mal na beca, cara a cara pedem fotos Querem ser meus sócios, e alguns dizem O ego trap das niggas não regula 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 Obrigado.